Bom amigos, nesse vídeo quero mostrar pra vocês que quando vocês plantam cactos nesse composto que eu ensino pra vocês fazer, olha como eles desenvolvem ó, carregadinha de flor, tá vendo, essa é uma opuntia, fruto, só que não vou pegar ela na mão, tem espinho até na fruta vou pegar com uma pinça aqui pra mostrar pra vocês ó, deixa eu virar pra cá, ui caiu pronto, já tinha caído, eu não acho, ui, tá difícil, eu não posso pegar na mão que tem espinho ai, segurar mais, ó, esse é o fruto dele, tá, é um figuinho, lá vai esse, esse que vocês estão vendo aqui na ponta é esse que tá na pinça, é o mesmo, só que esse já tá maduro, tá na pinça, tá maduro e os outros estão vendo, ui, rapazinho, para quieto vamos lá, ó gente, como ela tá de flor vendo, tudo esse vermelho que vocês estão vendo é flor depois, ele se transforma no fruto e essa bolinha, ó, se madurece e cai quando eles ficam maduros, eles caem vou mostrar mais perto pra vocês verem ali não dá pra pegar na mão, tem muito espinho olha, sem uma grama de terra tá, isso aqui é mudinha que eu faço e depois eu vou plantar, vou fazer o vaso de cimento, né, areia de cimento pra mim plantar elas por enquanto são mudas, mas já são mudas, enraizadas direto nesse composto eu vou tirar ela daqui pra mostrar pra vocês ó que linda ó vai ficar linda daqui uns dias que ela abre a flor então vamos lá, eu vou pegar uma bandeja colocar aqui pra mim tirar elas pra vocês verem tirar uma, pelo menos vou tirar pra vocês verem ó vendo, ó com flor e fruta vendo, ó ali já amadureceu uma, caiu aqui, gente, eu não perco plantado nesse composto, cacos e suculentas não apodrecem não eu vou retirar pra mostrar pra vocês um enraizamento então vamos lá aqui tá a bandeja tentar segurar a capinça porque tanto ela tem uns espinhos bem pequenininhos quanto tem uns maiorzinho aqui maiorzinho até fácil de tirar mas esses pequenininhos são dózinhos são difíceis de tirar eles tirar ela sem machucar ela é difícil é bichinho enraiza mesmo ó é uma cutucada aqui eu não quero pegar nela aqui e cutuca brabo ó gente tá vendo ó tá aqui ela tá plantada com uma granilha areia bem grossa mas bem grossa mesmo sem areia fina tá por baixo é o carvãozinho vocês podem ver aqui que é o carvãozinho por baixo esse preto aqui é carvãozinho e a outra é areia grossa mas bem grossa sem areia fina vou tentar segurar a mão alto pra vocês verem o enraizamento dela tá vendo que eu tô segurando com a pinça ui eu não quero que ela caia também não quero pôr a mão ali porque vai ser uma encher de espinhos tá vendo gente é assim que eu planto cactus e suculenta tá pode ser com granilha como pode ser com essa areia grossa mas sem areia fina eu no canal ensino como beneficia como separa areia grossa da areia fina bom então agora a gente vai voltar ela pra lá de novo vamos colocar ela ali pra não quebrar a bordinha dela vou mostrar pra vocês olha não tem nada de matéria orgânica nada tá dizendo assim o carvão né mas o carvão praticamente é dificilmente ele é uma matéria orgânica se decompor na terra é muito difícil nossa o carvão é coisa que dura muito tempo na terra né apesar que aqui não é plantado com terra né deixa eu ver ó areia grossa sem areia fina carvão e casquinha de ovo farinha de casquinha de ovo ó pra vocês verem nada de terra não tem uma grama de terra uma grama não tem nada 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 vou mostrar um pouco mais perto pra vocês pra vocês verem ó ó ó ó ó ó ó ó com aquela passadinha ó ó branquinha ó ó ó ó ó ó ó areia grossa essas pedrinhas aqui eu coloquei em cima só pra finalizar o vaso pra ficar mais pesadinho pra não ter perigo de cair mas agora nem que misture tudo também não tem problema tá agora a gente vai voltar lá de volta com o vasinho vamos ver se eu consigo pegar aqui embaixo sem pegar espinho aqui embaixo acho que não é difícil não acho que dá deu pra pegar deixa eu mostrar pra cá vendo ó tem um espinho cutucando o dedo ali olha como ela enraiza entendo olha que maravilha de enraizamento olha eu vou pra ela pra gente plantar ela vou ter que segurar ela com uma pinça eu acho que eu coloquei muito na parte de baixo de novo vou colocar um pouquinho menos na parte de baixo difícil encaixar ela ficar com espinho planta com espinho é difícil a gente mexer é complicado sem apertar ela parece que eu consigo apoiar ela pra voltar o composto não 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 já é e pronto vai ficar meio assim meio balangando agora mas pois ela se afirma novamente como que ela se desenvolve nesse composto aqui ela tem uma boa drenagem e uma boa oxigenação daqui uns dias se eu tiver um tempinho que ela abrir as flores eu tiver aqui em casa aí vou mostrar pra vocês ela com a flor já aberta tá bom então por enquanto é só isso queria mostrar pra vocês essa oponquia como que ela desenvolve nesse composto por enquanto é só isso obrigado a todos E aí e aí e aí e aí e aí e aí